Olha lá. Tomou um chute lá, cara. Começa... Cara, você fica... Pô, dá-se elétrico. É o carro da Cé Létrica. Que legal. Tomou um chute lá, cara. Cara, você fica... É o Ash que vai aparecer? O jogo vai ser toplado em português. Caralho, o David Jones tá... Vai jogar com o Ashley? É. Vai jogar com o Ashley? Legal. Caralho, o David Jones. Que isso, o David Jones. Já te vi jogando a GTA IV, o David Jones. Olha o... Salazar. Salazar. Salazar ainda não apareceu, mas... Caraca, esse bicho aí, o Wolverine. É o Sadler. Ó, é o Sadler, isso. Morro da luta, né? Ah, Ada. Caraca. Cara, parece que ele nunca jogou essa era, mano. Esse cara deve ter... Ou ele... Ou ele faz parria, ou... Sei lá, cara. Algum Alzheimerzinho, porque eu já vi esse cara jogando. O cara ficou... O cara ficou surpreso pelo... Pelo... Pelo Garrador. Como se nunca tivesse visto. Oido. Oido. Oido.